diretamente com o prefeito. No fim de semana vazou a informação que alguns vereadores, a gente teria até o nome de de três no caso, que sofreram ameaças, até de morte, o senhor recebeu também? Assim, é uma questão bem delicada e isso, essas essas ações vêm por terceiros, né? O fulano disse que mandou um recado pra ti, mas confere sim, então é uma situação bem preocupante, é um um e muito triste nós chegarmos num momento desse em que a gente tem que ouvir, mesmo sendo por terceiros, eh situações assim, então é lamentável. Mas em que sentido assim se votar a favor do impeachment? Não, 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 não propriamente de um assunto, né? Mas da conjuntura, porque está muito tenso o clima, tá muito pesado, então eh é lamentável, eu só eu só digo isso. Recebendo uma 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 ameaça de morte, o registrou na polícia? Eh não, ainda não o fiz, mas eu conversei com o delegado Rodrigo, eu sei que um dos vereadores fez um um registro e a gente tá. A informação que a gente tem que foi o David Argent que ele fez registro. A gente tá tá vendo até umas questões de segurança pessoal da família, porque eu tenho um filho de cinco anos, então eh é lamentável, sabe? A gente nunca imaginou que que fosse acontecer isso aqui com a gente aqui em Farroupilha, né? E aí E aí E aí E aí E aí